Desde o começo dos tempos, o céu da noite tem deslumbrado todos os que sob ele dormem. Mas você sabe como as estrelas brilham tão intensamente? E o que torna o céu tão escuro? Porque lá dentro das cavernas da terra, criaturinhas desajeitadas estão cavando. São os ácaros da noite. Estes pequenos adoráveis trabalhadores passam seu tempo mineirando em busca de tinta escura especial. Quando eles coletaram o suficiente, eles lançam a tinta com um jato para cima, bem alto, saindo do chão e chegando no céu. E as estrelas no céu? De onde elas tiram o seu brilho e luz? Horas, estes vêm dos munis. Estas partículas brilhantes voam ao redor das estrelas juntas para torná-las reluzentes e resplandecentes. Porém, em uma noite estranha, as estrelas não reluziram nem brilharam. O céu estava só escuro, sem munis e sem luz. O que houve com os munis? Onde eles estão? O que é isso? Uma pequena muni? Mas onde estão seus amigos munis? Esta pequena muni está voando para baixo, para a terra, para procurar em cima e embaixo por seus colegas. Assim começa a aventura com nossa muni e sua busca por seus amigos munis. Assim começa a aventura com nossa muni e sua busca por seus amigos munis. Assim começa a aventura com nossa muni e sua busca por seus amigos munis. Assim começa a aventura com nossa muni e sua busca por seus amigos munis. Música 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 Música